Suposições interessantes. Sim, sim, sim. Bom, aí teria... Isso é o que você pesquisou do dia, sete dias atrás, tá, Guth? Porque o Murdoch tá em gacho agora, então. Tá em gacho. E o Blaze tá indo o Meras. O Blaze tá indo o Meras. O Meras e nesse parque agora, pelo esse documento, parece que ele tava nesse parque acima. Tá explodindo. Vamos dar uma apertada na Gaera. Vamos conversar com ela. Eu acho que depois a gente podia entrar em contato também com o Indret, né? Aí vai ter uma semana de delay do salto, tá, gente? Pra nada. Que droga. Na verdade, essa pesquisa poderia ter sido feita, por exemplo, lá. Igual eu falei com o Edus, se ele tivesse pesquisado antes da treta, é que a gente tava lá. E depois, agora vem pra cá, fica mais enroscado a comunicação. a comunicação. Caera. Oi, pois não. Vou chamar ela aqui, vou chamar ela aqui. Vocês querem... Caera, nós estamos preocupados. Vou olhar em volta, vou desligar a comunicação, assim, pra ter certeza que a gente não tá sendo ouvido, assim. Tá. Mas ela fala, não, senhor Johnny Casado, é... Na verdade, em dobra, a gente não tem como se comunicar, assim, dessa forma. Pode... Não, pra gravar, não tem nada sendo gravado, entendeu? Ah, não, beleza, beleza. Porque aqui a gente vai falando, os microfones já vão andando, já, pro... Caera, estamos com um problema aqui. Sim, qual seria o problema? O Greb fez algumas pesquisas, ele vai te explicar melhor, mas eu vou estar aqui do seu lado, caso tenha algum problema. Né, Greb? Pode... Conta pra ela o que você achou, mostra o documento. Tô ficando preocupada. Não, vai piorar antes de melhorar. Não, não vou mentir. Mas... É nosso trabalho. Isso é terça-feira, pra gente. A gente não vai conseguir chegar lá? Vamos sim, Caera, mas a questão aqui é outra. Ah, eu mostro no meu tablet pra ela, mostrando as minhas pesquisas. Olha lá. A questão é... É... Olha só, esse documento está falando sobre testes de ogivas nucleares, certo? Sim, sim, é... Ah, que interessante. Inclusive, são testes do Blaze. Sim, olha que lindo. E ele está assinado pelo Império, certo? Sim, sim, eu acho que deve ter relação com o meu projeto. Sim, mas também tem muita relação com o que a gente está investigando. Temos um código aqui, olha só o que abre. Mas... O LinkedIn do... O que você está investigando? LinkedIn. Do Marechal Portó. Mas o que você está investigando, querido Graves? Você não sabe? Não, não sei. Eu olho... Eu olho... Eu olho pro Johnny. É porque, tipo assim, ela não sabe que vocês estavam investigando nada. Caera, nós suspeitamos que você está sendo usada pelo seu namorado e que vai terminar muito mal pra gente. Pera, eu não estou gostando dessa conversa, Johnny. Por que você está falando isso? Eu acho que ele está usando você. Obrigado, tem gente boa, canceriano e tal. Agora eu fiquei puto. Isso nem faz mais sentido depois de explorar vários canos de espaço. Era pra ser milhões de signos. É verdade. Ele é canceriano, torce pro Corinthians. O Graves chutou a cadeira da mesa e ele ficou bravo. Não, mas por que você está falando isso, Johnny? Por que você acha que ele está me enganando? Ele está fazendo a pesquisa dele. Que investigação é essa que vocês estão falando? Eu achei que vocês fossem lá da palestra. Olha, garota, desde que você entrou aqui, você tem sido enganada pelo homem que diz que te ama. Você tem que abrir os olhos, garota. Mas por que você está falando isso? esse assunto eu estou ficando preocupado. É o seguinte. Inclusive, meu Skype travou de novo. Eu estou vendo. Estão me sendo abordados de novo. Pera aí, eu vou sair e vou voltar. São os malditos piratas. Eu vou sair e voltar. Pera aí. Caraca, o Skype não está nem... O botão dele não está funcionando, mano. Nossa, está no nível hard ele aqui. Pera aí, rapidinho. A carinha de travesso que ele parou. Rapaz, o Skype está no doido. Olha isso. Deixa eu tentar de novo aqui. Se eu não conseguir, eu vou ter que fechar na mar, né? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Gente, eu encerrei o Skype. Como pode isso? E você está aqui ainda. Que loucura. Pera aí, deixa eu matar. Eu vou ter que dar um... Um arrasta para cima nele aqui. Pera aí. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Caraca, mano. O Skype está muito doido, velho. Olha que loucura. Eu fechei ele e continuo funcionando. Deixa eu ver se agora vai. Agora ele foi. Agora estancou. Estancou. Voltou. Foi para o buraco negro. Voltou. Caraca, o Skype ficou doido. Eu fechei ele e ele continuou funcionando. Não voltou não. Voltou, mas... Voltou, mas continua travado. É. Não, tudo bem. Mas a câmera de vocês está funcionando. Ah, tinha travado a nossa câmera aí. É. A nossa câmera... A câmera de vocês travou aqui para mim. Agora vocês estão indo. Você quer que eu tente aqui remover da chamada para ver se você... Sai essa sua cela travada aqui? Eu vou sair, fechei a câmera e vou abrir de novo. Agora foi. Agora sim. Agora sim. A do Edu... A do Edu voltou. Voltou. Tinha travado, voltou. Ela fala... Eu não estou entendendo esse assunto porque você está falando. Ele está fazendo... Meu namorado está fazendo uma pesquisa. Há muito tempo atrás eu fui prejudicado por um homem chamado Comandante Murdoch. Você já ouviu falar nele? É. É o líder do projeto. É. O líder do projeto causou a morte de 20 bons homens. Eles todos foram mutilados nas baías de Shardakai. Nossa. Eu não sabia dessa história. É, garota. Eu vi tudo. E por causa disso ele me tirou da minha posição, me tirou do exército, do meu lugar de direito. Eu fiz prova. Ora, meu pai é carreirista. E acontece que suspeitamos que pode ser que eles estejam usando você para nos matar depois de conseguirem o que querem. A verdade é essa, cara. Como assim de matar você, gente? Que isso? Você foi pegar uma turbulência. Peraí, mas por causa dessa pesquisa é uma pesquisa simples. Talvez. Qual é a motivação dessa pesquisa, garota? Então. Não é tão simples assim. É sobre o asteroide asteróide RS6732S5F. Exato, exato. Como algo com o nome desse é simples, garota? Não é simples. Olha, o que acontece? Deixa eu trocar a câmera aqui que as câmeras de vocês se trocaram. Existe um asteroide passando naquele parça. Certo? Certo. O melhor asteroide que passou em... O nome dele é RS6732S5F. Isso. Esse asteroide está lá. Ele tem uma... Ele tem um campo gravitacional muito alto. E eles estão fazendo pesquisas naquele parça. Justamente para poder... Sabendo disso, a gente controla o campo gravitacional dele. Controla no sentido de... Monitora o campo gravitacional dele com essas pedras que eu estou levando. Por isso, essas pedras precisam chegar em gacha. Para saber se o campo gravitacional dele... A potência que está. Este é uma das linhas da pesquisa. A outra linha que está sendo pesquisada, em particular, pelo meu próprio namorado, o... o Blaze é o deslocamento desse asteroide numa outra rota. Possíveis rotas para ver se ele tem influência em outros corpos celestes. Eles explodiram algumas... Eu soube que eles iam explodir algumas bombas atômicas justamente numa sequência para alterar a velocidade e a rota desse asteroide. Qual o problema dessa pesquisa? O que... O que relação é... Essa pesquisa tem relação com a morte de vocês? Em que sentido? Eu não estou entendendo. É porque... A real... A real, garota. É que nós estamos investigando produção de ogivas nucleares ilegais em Gaixa. E eu acho que esses explosivos que eles estão criando para detectar a trajetória desse lindo asteroide RS... Eu falo o nome de novo, não vou falar. Tá, beleza. Mas espera, espera. É de fachada para criar ogivas nucleares. Não, espera. Essas ogivas usadas pelo Blaze, elas não são ogivas autorizadas pelo terceiro império? É isso que vocês estão dizendo? O império chamou a gente justamente para ir lá e descobrir se está rolando essa produção de ogivas nucleares ou não. Bom, é... E a gente tende muito a acreditar que está porque... Por causa do resultado do QR Code de ser o Mordor. Vocês têm alguma informação para pesquisar se essas ogivas elas são válidas? Ela olha o documento de novo. Não, é... É a ogiva carbon-141. Carbon-141. Exato. Mas aí também até... Ele pode te chamar de qualquer coisa? Será que a gente consegue simplesmente verificar se ela é ou não registrado? Esse documento aí estava meio que aberto para qualquer um achar, né? Pelo que eu entendi. É aí que está assinado oficialmente aqui. Não ia dar esse mole. Eu acho que eles estão dando muito mole. A não ser que... É... O GIVA... Ele tem autorização. O GIVA é uma tecnologia como se fosse... Só vou dar um exemplo para vocês. É como se a gente estivesse falando controle remoto de uma televisão e uma TV sem tela que flutua via... via... Alguma tecnologia qualquer que não existe hoje. A pessoa está falando de controle remoto e dessa tela que flutua. O que chama atenção na notícia é a tela que flutua. Que é, no caso aqui, o DUMPER. O DUMPER é a tecnologia mais nova. O GIVA é a tecnologia Existe, tipo, trocentos anos para eles aí. Então é uma coisa trivial. É uma informação que está ali, mas ficou meio... Ninguém liga para os GIVA nucleares hoje em dia. A verdade é essa. É como se roubassem dinamite nas minas antigas. Mas é o material que precisa ser autorizado. É taja preta. Ah, eu posso pesquisar se essa Carbon 141 é utilizada, é autorizada, mas com informações de... Obrigado pelo Raid, é MRPG oficial. Sejam bem-vindos. Raid, peguem suas armas! São os giratos! É, eu posso pesquisar com informações de sete dias atrás na biblioteca. Vocês querem? Você sabe que a verdade que essa pesquisa vai trazer vai sacudir o seu mundo, não é, Gaera? Ela, eu acho que vocês estão fazendo uma secretagem no copo d'água. Nós somos espiões, Gaera! E você agora sabe, Gaera? Você sabe! Eu pesquiso ou não pesquiso? Eu pesquiso, pesquiso, pesquiso. Pesquisa, mas eu acho que mesmo que não seja autorizada, o nome está alterado, né? Eles não iam pôr o nome errado no documento oficial. Ah, faz... Pesquisa, pesquisa. Ok. Vamos ver. Mas o greve está certo. Eles estão andando muito mole. Tá. Ela pesquisa lá na biblioteca, não vou fazer rolagem, ela consegue o seguinte resultado. Ah, essas ogivas, elas, elas são, foram descontinuadas. elas não têm registro oficial delas há pelo menos uns 50 anos, 40 anos. Eles estão usando registro de armas antigas, né, essas falsas aí. Estão fazendo armas geladeiras, armas clonadas. O senhor Loco, uma pergunta, o quão difícil seria eu criar uma voz falsa dessa menina? É fácil, para uma ligação. É fácil, fácil, fácil. É fácil? É fácil. Você pode fazer, vai fazer um teste, só para a gente medir aí a qualidade, mas é fácil. Olha, quando a gente terminar essa viagem, você vai ligar para o seu namorado e eu vou falar com ele. Mas a gente está a dois parques de distância, a ligação vai demorar uma semana. Droga! Maldito espaço! Separando as pessoas. Mas você não tem comunicado com ele recentemente? Não minta para mim. Eu liguei para ele antes de viajar. E o que ele disse para você quando você deixasse lá, você voltasse, como? Isso foi com Edicine. Eu ouvi tudinho, eu estava lá atrás da porta. Ele falou, realmente, ele falou que ia se afastar por algum período e ia ficar fora de contato, porque eu acho que ele foi fazer essa pesquisa do documento. E agora que vocês estão comentando sobre a viagem de vocês, ele pediu que eu regressasse em outra nave, não com vocês. Mas eu deduzi que isso seja pelo motivo que vocês vão ficar lá fazendo as palestras de vocês e eu preciso retornar logo. Tem mais coisa aí. Tem mais coisa. Vocês estão suspeitando o que dele? Que ele vai prender vocês lá e não está nem lá? É, mas o Mordok está... E o seu namorado... é que ele esteja envolvido nessa produção de ogivas ilegais que nós estamos investigando a mando do império. Ele é um fantoche do Mordok. O Mordok está com os braços todinhos dentro do traseiro do seu namorado. Ela fica pensando nisso. É fantoche. Ela está com essa cara aí da imagem mesmo. É. Eu disse que o seu mundo como você conhecia seria abalado. Ela, mas... É assim... É... Vocês têm alguma prova disso que vocês estão falando? Não a parte final da sua frase. Pode ser as outras as outras frases. Ah, não. A gente... A gente foi contratado para investigar. A gente está indo lá no fim das contas para isso. É só... É só uma questão aqui que a gente está levantando. Mas vocês têm algum documento oficial da Terceira Impéria? A gente é literalmente espião, garota. A gente tem que fingir que a gente vai palestrar. Não é assim que funciona, né? Mas se você puxar a empresa aí você vai ver que foi tudo criado há muito pouco tempo. Os sinais estão ali para quem procurar direitinho. O Grab, ele fica meio cabisbaixo porque ele meio que já se apegou à marca. Bom, senhores. Assim, eu entendo o lado de vocês nessa história. Cara, eu vou querer dar um blefe aqui. Pode deixar... Vai lá, vai lá. Cara, eu usei. Tá. Ou alguma outra coisa. Manipulação. Vem com a gente. Se você tiver sendo usado e esse é um jogo de espiões bom, Caera. Você acredita que você acabaria sendo também uma peça solta? Uma pessoa que talvez saiba demais, mesmo sem saber do que se trata, você terá envolvimento. Partindo do princípio que nós estejamos certos, ok? Isso faz sentido? que você seria uma ameaça com tudo que você viu, soube e principalmente com o que sabe sobre nós agora? Olha... Hipoteticamente falando. Eu tenho uma tendência a acreditar em coisas... Eu estou aberto a acreditar nas informações que vocês estão me passando. Bom... Mas eu tenho um documento oficial do Terceiro Império pedindo a investigação... Pedindo o meu tráfego até lá do equipamento das pernas. O meu namorado tem um documento oficial do Terceiro Império e vocês não têm nenhum documento. Olha... Eu sei que... Parte do princípio. Que se tudo que eu estou dizendo aqui é verdade... Bom, eles vão querer eliminar você mais cedo ou mais tarde. Eliminar? Poderia apostar um bom dinheiro que encontraríamos algo ameaçador no seu container. Vamos verificar isso agora, Caio. Ela não tem nada. Só tem pedras. Olha aqui. Não tem nada aqui. Tá, vocês vão lá no container, né? É, e eu estou meio que procurando... Só tem pedras. Ela abre a tampa. Ela abre a tampa. Só tem pedras. Vamos procurar. Se esforce. Ela abre as três... Os três containers abre as três tampas. Olha aqui, Johnny Hill. Só tem pedras. O que é aquilo ali? Ali é onde? No cantinho ali. Tá pintado de amarelo. Não tem nada. É o flagrante. O que é aquilo ali, Caio? Tá diferente. Aquela tita mais fresca ali, ó. Agora, Edu, só uma pergunta. Esse explosivo que você colocou, ele é sensível ao toque se ela puxar, por exemplo? Não, é aquele de... É lá da época que eu era da mineração lá. Ah, beleza. É naquele que eu mostrei. É o controlinho que eu mostrei. Tá. Ela vai e puxa. Aí sai... Tu, garota, não mexe isso. Ela cai no chão, cara, assustada. Sai daí, cara. Sai daí, cara. Se afasta, garota. Deixa comigo. Deixa comigo. Eu vou desarmar isso. Tira ela daqui, grebe. Ela fica em pânico. Eu vou com medo também. Vou ajudar ela a sair de lá. Ela fica em pânico. Ela fica em pânico. Ela fica em pânico. Eu vou saindo assim. O que era aquilo, grebe? O que era aquilo? Explosivos. Explosivos. Eu não acredito. Eu não acredito. Foi o próprio Blaze que me entregou esses containers. Não resta dúvida. Blaze está envolvido. Ela... Vocês chegaram a instalar o software aqui na nave? Vai pensar no dia nossa, né? Esse software deve ter alguma coisa também, então. Vou dar uma piscadinha pra ele. Ela... Senhores, eu vou pro meu quarto. Ela fica bolada. Você tem muito o que digerir. Ela vai pro quarto dela. Cara, eu quero... Eu quero abrir meus computadores e ficar de olho em qualquer sinal ali que ela for fazer lá dentro, saca? Tipo assim, se ela tentar se comunicar... Ela não consegue, né? Ela não consegue se comunicar. Não. Não. Não consegue. Mas nem, tipo assim, deixar no limbo a mensagem? Tipo, chegar depois? Não sei. Pode, pode. Deixar uma mensagem pra sair depois, sim. Tipo, quando você envia uma mensagem no modo avião e chega quando você sai. Isso. Ela pode fazer isso. Então, eu quero ficar de olho nisso. Você quer monitorar o quê? Quer monitorar o computador dela? É. Tipo, os sinais, né? Eu acredito que é tudo integrado, né? Sei lá, tipo... Os aparelhos que ela tem. Cara, ela... Beleza, ela... Você percebe... Faz uma jogada aí, vamos lá. Seria computação? Computação. Vai meio que dar um hackear ali. É, um stalkeado aí nela. Abre e fecha o CD dela. Porra, é antiga, hein? É antiga essa coisa. É antiga. Eu fazia isso quando eu dava aula de informática com as crianças, mano. As crianças... Nossa, tá abrindo sozinho aqui, professor. Monalisa. Baixa o Monalisa XE aí. Nossa senhora. Nove. Nove. Cara, ela tá apagando os arquivos do projeto dela. Eita, eu consigo pegar pra mim? Consegue. Peguei. Ela jogando na lixeira do Grab, assim. É outra tela, tá ligado assim. Ela tá apagando os arquivos, você pega pra você. Os arquivos são das pedras, né? Da força gravitacional daquele cometa. relacionado a um cálculo estimado a partir das pedrinhas, basicamente. Ela tava acompanhando os relatórios que o software faz e registrando isso e dando o parecer dela. Ela tá apagando esses arquivos. Ela ficou putaça com o Blaze, tá se negando a dar trabalho pra ele, né? Cara, aí eu na paranoia ali, eu leio e releio esses artigos aí mil vezes. Tá. Cara, beleza. Faz um teste de ciência. Tem aí uma skill ciência? Tem. Faz aí, por favor. Science. Aí tem especialização. Aí, no caso, eu teria chemistry e biology. Não sei se é assim. Pode ser a chemistry. Yes! Boa, boa. Pode ser. Eu acho que pode. Pela composição das pedrinhas. Porque foi estimado um valor da pedra maior, né? Cara, é... Pela composição da pedrinha, a potência do ímã da pedrinha estima que a pedra é grande, se ela se aproximar de um parsec com planetas populados, ela cria um holocausto na força gravitacional das estrelas. Acertei? Minha teoria tava certa? Tá, ela cria um problema dos três corpos, né? Basicamente. E eu teria alguma noção de como alguém poderia alterar a rota de um corpo celeste? É. Com uma explosão nuclear. Algumas, né? No caso. Será que eles estão tentando evitar isso, então, Gufka? E a gente fez merda aqui? Não, eu tô pensando nisso, porque o questionamento dela realmente entrou na minha cabeça, velho. Se a gente tiver no lado errado... É, isso foi bem plausível agora, Gufka, porque... E essa dedução do Edu diz que o Marechal morto é que é do bem, então. É. Querendo ou não, ele faz parte de uma cadeia de comando, né? Alguém pode ter mandado, né? É o exército, né? Pode ser. Não, agora, então, tem uma forma da gente pensar sobre isso, Alok. Quando o primeiro cara, né, que chamou a gente lá, esqueci o nome dele. O Ender, né? Deixa eu pegar o... Era Andred. Andred. Deixa eu pegar aquele cara aqui. Cientista-chefe, Andred. Esse mesmo. É, ele foi o único oficial que a gente falou, né? É, ele não era nem do exército, não, tá? Ele só passou a informação pra vocês. Ele foi, tipo, só um contato. Um contato. Só que, assim, ele que mandou fazer a marca, sabe? Ele mandou fazer a marca. Mas meio que brifado, né? Eu acho que ele foi meio porta-voz, assim, tipo... É, mas foi muito rápido, assim. Não foi o mandante, né? Tipo... Ele não foi o mandante. Tu tá achando... Tipo, fiquei com uma impressãozinha do mesmo que nós podemos... Eu tô pensando que, tipo assim, se caso a gente não estiver trabalhando por terceiro império e a gente tá sendo enganado, como que teria feito essa estrutura tão rápida, tá ligado? De forjar... Eles pagaram a gente, não pagaram? Então, é, pagaram. Estão pagando. Você consegue rastrear esses créditos, Grebby? E ver a origem do pagamento? De repente, se o caixa... Esses caras do governo são muito burocráticos pra liberar dinheiro. É, ia tá na conta lá, né? Exato. Consegue de... Do império LTDA. Vai que aparece, tipo, caimães, aí fudeu a gente. Tá, consegue. Consegue de sete dias atrás, sim. Tem registro de pagamento de sete dias atrás. Ah, e perfeito. Foi há sete dias atrás, né? Então, cara, pode fazer um testezinho e um investigation de novo. Follow the money. Ai, ai, tô nervoso. Alguém tem investigation maior, não, velho? Deixa eu ver. Eu, eu... Cara, eu tenho investigation, eu acho. E sabe o que a gente pode fazer, cara? Não, eu não tenho. A Caera provavelmente tá sendo paga realmente pelos caras. A gente pode comparar a origem dos créditos dela com os nossos. Boa. É uma boa, hein? É isso aí, pô. Acho que é isso, então. Ver quem passa o Pix pra um e pro outro, né? Exatamente. Se tiver diferente, é um problema já. Caraca. Caraca, moleque. Faz aí, não, vai. Al Capone. Tô nervoso, velho. Rolê. Por... Quanto, quanto? Cinco. Cinco. Caraca. Caraca. Não vai descobrir alguma coisa. É... Você não consegue descobrir a origem deles. Nem do Pix, da dela, nem do Pix de vocês. Droga. Isso. Tá, tá mudo, hein, Bufu. Caramba. Ah, eu tô mudo. Então, tipo assim, eu posso, pelo menos, concluir que tá escondendo essa informação, porque não é possível que eu não consiga ver quem me mandou o dinheiro, né? Pois é. Cara, o de você é a origem? Tá, beleza. Tudo bem. O dela seria mais enroscado. O de você é fácil. Tá. Cara, o de você vem de um local, é... um setor da corrigedoria do Terceiro Império localizado no próprio do Meras. É um... É um... É como se fosse o investigador do investigador, né? Sei. É como se a gente tivesse então, tipo, pra corrigedoria, né? A gente tá tipo os caras assim, ó. É isso mesmo. O seu pagamento vem de lá. Ah, eu acho que tá de boa, né? É isso. Eu acho que tá de boa. Porque vamos supor, assim, que tão usando isso mesmo legal. E vai que ele tá querendo causar essas explosões aí pra desviar pra algum lugar específico do interesse dele. Pode ser isso também. Verdade. Pode ser que ele esteja realmente fazendo esse estudo, descobriu essa parada, que realmente afeta ali a ponto de causar um cataclisma ali, um... um evento de apocalíptico num planeta e quer direcionar ele pra algum lugar causando essas explosões aí, pra mudar ele de rota pra algum lugar específico. Agora o que a gente tem que descobrir, de repente, qual... É, o Dengar chegou a fazer umas pesquisas de rotas. Foi. Mas eu não sei se ele foi conclusivo na pesquisa dele. É, eu acho que, assim, essa pesquisa que tá rolando lá do Instituto... Qual que era o nome do Instituto, Sr. Locke? Deixa eu pegar aqui. Era o nome japonês. E aí, caraca, eu anotei aqui. É, Instituto Yamash. Aí, ó. Yamash. Eu acho que esse lugar é válido, né? E o Terceiro Império não quer chegar batendo na porta pra não ferrar o trabalho dos caras. Só que, paralelo a isso, tá rolando essa produção de ogivas pra mover o RS6732S pra algum lugar. E o Marechal Mordok? Ele trabalha pra alguém? Existe alguém acima dele que a gente já viu ali? Tipo, ele faz parte de algum... Eu queria... Pode pesquisar. Pode pesquisar. Pois é, velho. Olha que doideira. Ele assina os documentos imperiais oficiais tudo. Ele tá lá, saca? E manda a gente. Então, porque eu acho que é isso. Pelo que você viu aí, nós... Tem alguém dentro do comando que suspeita que ele tá fazendo alguma merda e meio que pegou uma galera pra, tipo, ver aquele cara lá se ele tá fazendo alguma merda porque a gente mesmo não pode se meter se não vai pegar mal. Se ele for inocente. Então... Ah, faz sentido. Porque ele já me fudeu. Você quer pesquisar? É, faz sentido porque se confiassem nele, ele já tá lá, a fraga. Fábio manda a missão pra ele. É isso aí. É porque os caras não têm certeza, então, né? Verdade. Se não deram, pode... E aí, mandou uns bucha de canhão. Bucha de canhão. Você quer pesquisar isso, ou... Pô, talvez eles até saibam do meu histórico com ele, Grab. É, não, deve ser muito difícil. Não deve. Deixou um rastro grande pra apelar. Eu apelei algumas vezes. É, eu posso pesquisar sobre isso. Tá bom. Faz aí. Esse é um pouquinho mais difícil, tá? Tem como ajudar ele de alguma maneira? Pode. Pode sim, pode ajudar. Aí eu ganho um, dois? Vai ganhar o effect do resultado do Edu aí de investigation. Ok. É, que é o... O Edu vai te jogar um resultado, vai ter um efeito, esse efeito é acima do oito. E aí, o que tiver acima do oito, ele vai te dar de bônus, o seu vai ser um pouquinho mais difícil, tá? O seu vai ser dez. Ah, tá. Se for o Edu, ou se for qualquer um dos dois Edus, na verdade. É porque eu acho que eles não são treinados, eles vão rolar com menos três, né? Vai ser o quê? Vai ser só inteligência? Não. Não, investiguei acho que o menos três. Menos três mais o seu intelecto. Se o seu intelecto for negativo, é mais negativo. Cara, agora eu não lembro se ele dá o boom ou se ele dá o mais um. Vamos ver se eu consigo. Seis funciona pra alguma coisa? Não. Ele falou que é oito e o meu é dez. Vai querer tentar? Eu vou tentar. Qual que é o teste? É o investigation. Aí se não for treinado é com menos três mais o seu intelecto. Ah, você vai rolar com boom, cara. Não é com mais um. Você rola tipo vantagem. Boom ou bane. Ah, tá. Eu não tenho investigation. É menos três. É, pode rolar. Com menos três mais o intelecto soma, né? Porque é zero o meu intelecto. Não tem bônus. É. Beleza. Vai, Guffger. Não foi bom. Dez. Certinho. Chutei no meio do gol, pô. Beleza. Beleza. Você descobre o seguinte. Marechal Murda que tá aposentado em Rison. Ué, ele tá lá, ué. Ele tá aqui, ó. Aposentado nesse planeta aqui. Tipo isso de acordo com os dados, né? O que você pesquisou agora. Mas e a informação que a gente tinha que ele tava em gacha? Vinha de onde? A esposa do Edu que trouxe. Johnny, temos conflitos de informações aqui? De acordo com as pesquisas. Lembrando, deixa eu só lembrar, Guffger, desculpa te cortar. O Edu foi bem preciso na pergunta da esposa. Ela é militar. Pesquisa aí no cadastro militar onde ele tá. Aham. Olhou no cadastro militar e viu que ele tava em gacha. Só que você foi agora além. Cara, vou dar uma vasculhada nesse cara aqui. Esse cara tá aposentado. Ou seja, ele pode, alguém tá ou se fazendo dele ou ele mesmo tá agindo por debaixo dos planos. Ele pode colocar o registro militar dele onde que ele quiser, né? É, mas o registro militar dele tá ativo em gacha, né? É. E aí ele tá aposentado. Então, qual dos dois é falso? Qual dos dois ele quer que seja um embuste? Esse aí do que o Glebe pesquisou tá na Deep Web, tá? Foi difícil achar isso aí. Então, talvez tenham feito de propósito largado essa informação lá pra que a gente achasse que o Murdoch tá em gacha e talvez essa minha antiga rivalidade com ele me motivasse a ir pra lá bem rápido. Ah, eu não sei. Ele tá onde mesmo? Reason, né? Reason. Reason, aqui em cima. Pô, a gente tá longe. Tá longe pra caralho. É, vocês estão chegando. Isso tudo tá na dobra pra chegar em em Múrcia, tá? Nas duas semanas. Sim. Uma semana. Uma semana. cara, a gente chega antes e engaixa do que... É, a gente tá no meio, né? É. Engaixa tá um pouquinho mais longe, ó. Dá pra voltar. Essas ordens que estão assinadas por ele aí pelo Murdoch são de quando? Cara, essa informação aqui, esse documento tem a data dele aqui. Foi há oito dias atrás. Tem o documento que ele assinou da própria Caera, né? Que é um pouquinho, né? Caraca, que fofoca isso aí, hein? Que fofoca. A Caera teve com ele, hein? O cara tá de boa, velho. Você quer perguntar a ela se ela teve com ele? Vou perguntar a Caera. Pois não. Desculpa incomodá-la aí nesse momento. Você, por acaso, esteve de corpo presente com o Marechal Murdoch? Você entra no quarto, abre a porta, ela tava ouvindo Backstreet Boys, tá? Cara, ela... Mó carinha de panda, triste, assim. Ela fala o seguinte, não, ele não atende pessoalmente. Quem se encontrou com ele é... Eu não conheço e ele não costuma fazer esse tipo de atendimento. Ele é muito ocupado. Quem se encontrou com ele foi o meu namorado. Ah, mas... Você não sabe da última. Eu mostro uma foto pra ele na praia de Rizum aposentadaço lá. Chinelaço. Mas... Ele pode estar trabalhando em outra empresa, mas essa foto é recente? É muito recente. Não, pera. Ele tá em gacha, que eu soube. Ele não tem assinado os documentos. Exatamente. Ele tá aposentado em Rizum. Se tem alguém assinando os documentos em gacha, alguém tá se passando por ele, talvez. Será que seria possível? É, uma boa. Ou se passando por ele ou ele... Palsicando a identidade dele. Exatamente. Se passando por ele, pegando um registro de um morto ou um aposentado, alguém que esteja fora do holofote e usando pra conseguir coisas. O que piora muito a situação, hein? porque podem ser até terroristas espaciais, esse tipo de coisa louca aí. Ou a gente deve ir pra Rizum, velho. Porque de toda forma a gente vai descobrir muito encontrando ele. É. Sim. Você tá com a gente, A gente pode mandar uma mensagem pra lá. Só que vai demorar. É, vai demorar e a gente não vai ver alguém. Alguém precisa ver esse cara fisicamente. ninguém tá vendo. Mas e a entrega? E a missão de vocês? Olha o desespero do DM agora. Não. Eu não faço esse vídeo de valor, não. Tem espaço tudo aí pra explorar de propósito. Olha, a nossa missão não tem prazo. Ele deixou isso bem claro. Eu sempre pergunto de prazos. Eu odeio entregar com prazo. mas ele disse que não tinha prazo. Mas olha só, você conseguiu se nós formos pra lá ou pra Gacha de alguma maneira vai ter uma personificação do Mordok. Eu conheço ele. Se o Mordok falso tiver em Gacha eu também vou saber. Mas esse registro de aposentadoria ele é verídico? Por exemplo, será que ele não foi falso? Tá implantado? Alguma coisa do tipo? É, então. Isso é ela que tá perguntando, né? Só uma dúvida. Eu entendi que como é uma coisa que eu encontrei na Deep Web é um registro mesmo de aposentadoria ou é tipo registros dele lá? Se a gente fosse levar pra um caso cotidiano você pegou a identidade do cara e tá dizendo que ele tá em Gacha. Aí você futucou mais um pouquinho ali você viu que passaram um corretivo em cima do local onde ele tava e escreveram Gacha na mão. Na verdade ele parece estar lá em Reason. Então alguém tentou parece que na Deep Web você encontrou a real localização dele que é Reason. Mas alguém tentou camuflar que ele tá em Gacha. Então, por que fariam isso? Só que no meu só que no de Gacha a diferença é que no de Gacha mostra que ele tem atividade, né? Em Reason mostra que ele tá aposentado. de Gacha tem toda a documentação que vocês descobriram até agora e outros assim parece que tá em serviço em Gacha. E parece que estão assinando coisas lá. Pode ser um álibi. Ele tá lá aposentado pode ser um álibi também. É, agora lembrando que na primeira cena o cara falou que por exemplo motivação de um militar no Marechal Terceiro Império tá no Instituto de Pesquisa em Gacha. É esquisito, né? Não faz sentido. Ele não tá em Gacha. Vamos até esse lugar aí, o Grep. É, o que eu penso que assim... Vamos encontrar esse surfista aposentado. O que eu penso é que a informação escondida é a verdadeira. Tá certo. Eu tô contigo nessa. A que ele tá em Gacha todo mundo sabe. A que tá escondida por que que alguém ia falsificar uma informação pra esconder ela? Vamos encontrar esse desgraçado. Vamos. E é isso. Beleza. Querem terminar a viagem ou querem fazer mais alguma coisa antes de terminar? Não. Tô de boa. Assim, o... Gaira, uma última coisa. Nós fomos conferir a fonte de nosso pagamento. Vocês importariam em dizer quem está te pagando? Aí eu mostro o CNPJ que tá pagando a gente. Seria essa... Ah, peraí. Ela vai... Ela fala... Essa aqui, ó. Bicho, vai mostrar a tua empresa. Ela vai mostrar a Grab Yourself. Você trabalha pra gente. Caraca. Empresa... É... Nuseinope. Não tem nada a ver com a gente. Ué, mas não era o Império que você trabalhava, cara? É, mas eles interseirizam... Esse tipo de pesquisa foi terceirizado pela empresa. Então, provavelmente, o governo tá pagando a Nuzeru que a Nuzeru tá pagando você. É isso. É. Pelo que eu entendi, sim. E seu namorado tentou te matar? Essa parte, eu ainda não sei. É. Ela aumenta o som, tá? do Backstreet Boys. Bom, é... Vocês querem terminar a dobra? Tá bom. Sim, sim. Então tá. Que a gente já vai caminhar pra fechar aqui. Seguinte. Deixa eu colocar vocês lá. Nuseinope. Claramente, o nome é inventado. Igual, tipo... Tudo bem que todos os nomes são inventados, né? Mas... É. Nuzinope. Foi tipo o nosso Grab Yourself. no Zinope. É... Cara, vocês tinham que... Você... O Gufgar queria chegar aqui em cima, Gufgar? É... Chegar... Fugir dessa... Dessa galera aqui, né? É, tá. Mas foi aqui em cima, né? É. Tá, beleza. Cara, ali em cima... Deixa eu ver um negócio aqui. Hum... Cara, a nave... Sai da dobra, daquele... Daquele... Da bolha da dobra. E vocês... Os sensores começam a... Sincronizar de novo agora com a rede... A grade... A grade... De informações de... Múrcia. E... Cara... De cara... Vocês percebem... Nessa reativação dos sensores... Independente de vocês fazerem testes ou não... Vocês encontram um... Cara... Uma estação espacial... Ali por perto... Tá? Epa! Fora aqui, ó... Fora da... Bem longe de Múrcia ainda. Vocês vão ter que viajar pra Múrcia, né? Caso vocês queiram... Ir pra Múrcia, de fato. É... Vou terminar a sessão... Só um indicativo... O que vocês querem fazer alguma coisa aí... Pra gente poder fechar? Tipo... Quer ir pra Múrcia? Quer ir pra Múrcia? Mais triste. É... Sei lá... De repente ver... Qual é dessa estação espacial, né? Eu também fiquei curioso. É... Estação espacial... Você entra nela, né? Entra. Você pode acordar... Depende da estação. Tem umas que tem doca seca... Tem outras que não, tá? Faz uma rolagem de sensores aí, Ogufa. Por favor. Beleza. Sensores fica em... Engenharia? Não. Eu acho que é... Eletrônica? Acho que é eletrônica. Boa. Isso. Beleza. Você consegue. Cara... É... O povo de Múrcia e planetas próximos... Ele é muito reticente em importar tecnologia pra manter o seu TL alto. Essa tecnologia de... Alto. Ele faz um controle mais rígido. É como se fosse uma, sei lá... Categorização de jogos pra entrar no país. Ele faz um controle bem acirrado. Algumas dessas tecnologias... Elas emitem ondas. Por exemplo, ondas eletromagnéticas e coisas assim. Ou fisicamente mesmo precisam ser estudadas. Eles gostam de fazer algum tipo de vistoria mais perigosa em estações posicionadas em uma distância de segurança dos principais planetas dessa galáxia. Essa estação espacial tem esse objetivo. Se estiverem importando algum equipamento diferenciado, ela vai passar por essa estação antes de entrar pra Múrcia. Tá, é pra isso que serve. É, eu conto pro pessoal. É... Vai lá, acredito que não seja nada demais. Então... Beleza. Beleza. Vamos fechar? Vamos fechar? Sim. Tchau, I. Show de bola. Vou botar musiquinha de bate-papo aqui pra gente fechar aqui com as despedidas de vocês aqui. Pessoal do chat também. Obrigado, galera, que teve todo mundo aí. Próxima sessão a gente toca aí pra o que vocês querem fazer. Se vai fazer dobra, se vai pra Múrcia, se vai pra estação. A gente deixa, vocês decidem. Obrigado, jogadores. Desculpe me roscar com as regras de combate nave, que tem um trilhão de regras, tá? É, foi bem tranquilão, foi bem tranquilo. Também senti, não. Eu tentei deixar mais, assim, ela tem muita exceção e eu tentei deixar bem simples, assim, pra não... Não sei se eu tive êxito, mas acho que vai fluindo nas próximas. Se engasgou, eu não percebi. Não, beleza. Que bom, então. Ótima sessão. Obrigado, Darkel, por acompanhar aí. Beijo, o Nil, que tá por aí também, a galera que tá aí nos chats. Obrigado, todo mundo que tá assistindo. Vou abrir para os jogadores, então, pra gente poder encerrar. Começando aí. Edu, jogada histórica. Obrigado pelo jogo. Espero que você tenha curtido a experiência. Foi legal. Hoje foi bem legal. Fica um espaço aí pra fazer jabá. Cara, foi bem maneiro a parte, assim, toda da... espacial ali, do combate, começando ali. Eu não imaginava que a gente já ia entrar num combate espacial logo, né? Logo agora. E... Que a reação... Pô, né? E depois se desenrolando num... Sei lá, numa investigação, digamos assim, de alguém que tá ali dentro, ali com a gente. Foi bem maneiro mesmo, né? E ficou... Ficou esse clima aí de... Pô, qual é a do cara, né? Qual é a do Mordok, né? Então... A gente não sabe. Quer fazer algum jabá? E sim, claro, né? Quem estiver assistindo aí, segue a gente lá, jogada histórica no Instagram e no YouTube também. Show de bola. Só fazer uma observação sobre esse comentário do Edu. Eu peguei os planetas principais ali na proximidade e peguei da tabela do Traveller de encontros, acrescentei coisas que têm a ver com a missão de vocês e coloquei... Eu não fiz uma rolagem pra cada canto. Eu deixei um item especificado pra cada canto. Legal. Aí vocês caíram no cemitério, mas em cima tinha uma outra coisa. Por isso que eu tô perguntando aonde que é. Ah, legal, legal. Eu coloquei aqui nas minhas anotações. Não, o cemitério foi muito legal. Aí, eu não sei... Por exemplo, se vocês foram pro cemitério, tivessem feito um censor antes, eu talvez evitar o combate, mas acabou acontecendo. E é uma regra bem rebuscada, cheio de detalhes. Bom, obrigado. Gufga, espero que você tenha curtido. Fica aí um espacinho pra falar a galera, pra você jabá. Cara, curti demais, velho. Eu gosto muito dessa temática, assim, misturado com essa parte de suspense, né, investigativo, da gente tentando entender. A gente convencendo a menina de que ela tá sendo enganada, e ela quase convenceu a gente de que a gente tava sendo. Então, é muito legal, velho, essa parte. Mas, que é isso. Pra quem não me conhece, eu sou o Gufga, do canal Spolios Arcanos. Segue lá no YouTube e todas as outras plataformas. Show de bola. E por último, mas não menos importante, Edu. Demos party. Obrigado pelo show, cara. Valeu, cara. Essa sessão foi muito divertida. Eu gostei bastante da parte investigativa e foi bem legal ficar levantando as teorias. E eu acho bacana quando tem essa... Em níveis tecnológicos ainda, isso eu acho que extrapola muito mais, né? Mas o leque de possibilidade que tem de você conseguir cruzar, por exemplo, uma ideia que você tenha, uma habilidade do seu personagem, sabe? E essa tecnologia, sabe? Então, é diferente, às vezes, de um cenário com um NT menor, ou um medieval, em que, né? Você tem uma certa dificuldade de saltar etapas, assim, pra concluir coisas, né? Você tem que ir mais no analógico ali. Essa parada de, tipo, pô, por que a gente não vai atrás do dinheiro e tal? A gente vai atrás de coisas que, às vezes, não estavam nem no radar, assim, do DM, ou a gente como jogador, né? E é uma coisa que a gente vai, do papo, a gente vai falando, e aí surgem referências do mundo real. Então, isso eu acho que acrescenta muito, assim, nessa pegada da narrativa, né? Dá pra até imaginar a gente debruçado nos computadores, assim, né? Tipo, pô, resolvendo os problemas ali com o brilho da tela, né, cara? Então, eu acho isso muito foda. E ainda tem muito do fator humano envolvido, né? Que não decepciona nunca, né? As mentiras aí, né? O amor, né? Um coração partido nessa sessão agora. E, porra, ainda bem que eu coloquei aquela bomba lá, hein, cara? Ficou muito melhor do que ter explodido aquele container, né, cara? Mas é isso, cara. É, realmente. Você pegou o amor. Muito, muito, muito bom. E convido aí a turma, se vocês não conhecem, entra lá na Party, vai lá no canal do Dames Party no YouTube. Tô terminando de editar o vídeo do Juante, já gravei, já tô com uns 10 minutos editados aqui. Demorar um pouquinho mais, mas em breve tá lá. E, porra, aproveitar que falta um mês agora, né? Mas tá chegando o Diversão Offline. Daqui a pouco nós estaremos lá. O Fecha Mática estará lá com o Super Stand, com o ano passado. Esse ano com o Upgrade na nave, teremos café ali na nossa... Café, porra. Então, vamos lá, que a gente vai se ver por lá. Estarei por lá também pela feira. Vai pra geral, lá. Show de bola. Show de bola. Valeu, valeu, e você, Locke? Dá seu tchau aí, Locke, pô. Vai ser Jabá. Jabá, eu acho que esse final de semana, se eu não estou enganado, não tem live. Segunda-feira tem live, eu acho que é do Jorge Valpaços, se eu não tô enganado. Terça-feira, Walk in Dead, campanha. Cara, eu tô confundindo muitas regras desse jogo quando eu jogo Walk in Dead, porque eu... Eu assisti do The Walk in Dead outro dia, achei bem maneiro o sistema, cara. O sistema é legal pra caramba também, esse aqui também é. Só que como eu li os dois, o que acontece? O Walk in Dead estava na fila pra ler, Aí o Traveler, o RPG Play, trouxe, então eu botei pra ler também. Aí eu li um, e depois li o outro. Aí tem hora que eu... Por exemplo, aqui é menos três, lá é diferente, aí eu fico, caraca, com essa regras de palma, eu fico confuso, mas tá certo. Terça-feira, campanha de Walk in Dead, que tá legal também. Quarta-feira, vai ter uma dual shot, começando quinzenal, inclusive, que os jogadores daqui vão jogar com exceção do Edu, que tem curso, tá vendo? Assim que eu fazendo o curso, não vai poder jogar com o Shimu, mas também convidei o Edu, o Edu infelizmente não vai poder, mas o outro Edu, jogar de palma. Eu estarei lá, talvez com um guerreiro, não sei, tô pensando. É, eu também tô pensando no meu personagem. Eu fiz mago da última vez, deu muito errado, assim, eu fui mal de mago. Eu gosto de mago, talvez eu vá de mago, tô pensando. Eu também gosto de mago, eu gosto, na verdade eu gosto de vários, né, mas, então tem jogo novo semana que vem, campanha, tem entrevista com o Jorge Valpaços, então, semana que vem tá recheada aí de lives pra vocês aí, conhecerem, acompanharem aí com flecha. E é isso, gente, brigadão, bom final de semana pra vocês, segunda-feira a gente se vê, é isso aí, até mais. Vou fazer uma raid, tá, vou fazer uma raid lá pro Top Hat Pub enquanto roda a vinheta. Valeu, gente. Vou invadir a nave deles. Tchau. E aí E aí E aí Falei, falei Weave in the fly I'll stay here in the shadows Oh, oh, oh Waiting for a sign As the tide grows Higher and higher and higher Weave in the Took You I'll stay here in the ghost You say our hands Alljects You say our hands Legenda por Sônia Ruberti